A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 17 versículos 20 a 26 Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim Pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti E para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita E o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver Para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste Porque me amaste antes da fundação do universo Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes também conheceram que tu me enviaste Eu desfiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais Para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles Caríssimo irmão, caríssima irmã Que eles sejam um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste Nós rezamos no credo, dizendo que Deus é todo poderoso No entanto, ele quis fazer depender uma coisa tão importante, uma realidade fundamental Da nossa unidade Que todos sejam um, a fim de que o mundo creia Nós muitas vezes queremos inverter Queremos que o mundo primeiro creia E depois Que nós, então, seremos uma coisa só E Jesus, na sua sabedoria Quer colocar-nos este desafio Que nós sejamos um E sendo uma coisa só Sendo unidos Nós, então, poderemos suscitar A unidade Ou a fé Das outras pessoas Imensa responsabilidade Posta em nossas mãos Tarefa desafiadora Nesta semana de oração Pela unidade dos cristãos Multipliquem-se Os gestos De superação de divisões De preconceitos Entre as pessoas E especialmente Entre os cristãos Palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.